Olá, minhas lindonas, como vocês estão? Meninas, hoje eu vim com um vídeo daquela sessão, é cansei de ser gorda, projeto blogueira sarada, então se vocês quiserem acompanhar comigo nessa batalha de perder peso, vocês usam essa hashtag cansei de ser gorda e projeto blogueira sarada, pra gente conversar no Instagram e tudo, então me achem no Instagram, arroba UrsulaPincoUma, pra gente tá trocando ideia, enfim, dicas e etc. E tá conversando assim, mais frequentemente, quase que ao vivo, né amiga? Então me acionam lá no Instagram. Então meninas, hoje eu resolvi trazer mais um vídeo dessa série, de perder peso, e eu resolvi mostrar pra vocês um dia de, tipo assim, um dia que vocês me acompanham na minha alimentação, na dieta que eu tô fazendo. Eu vou deixar pra vocês no blog, algumas opções de dieta por dia, que eu tô fazendo, e se vocês tiverem curiosidade de também começar a fazer, então passem no blog, é o www.pincomafecho.com. Então hoje eu resolvi mostrar pra vocês a minha alimentação durante o dia todo, tem café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, sei, enfim, aquela coisa toda. São seis ou são sete refeições, eu não lembro bem, e eu tô, tipo assim, tentando comer de três em três horas. E espero muito que vocês gostem, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, cliquem em gostei, comentem aqui embaixo e compartilhem o vídeo nas suas redes sociais. Então é isso, se vocês quiserem continuar assistindo esse vídeo, pra vocês verem o que eu estou comendo durante um dia, é só continuar assistindo o vídeo. Então vem comigo, lindona! Tchau! 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 Tchau!